Fala, Deus abençoe, Guaranita, todo mundo. E ande já, ande ao assar? Também, mano. Fala aí, Guaranita, que abençoe. Ah, meu irmão Marciano, Deus abençoe vocês que virem aqui, deu uma trabalhada tão grande que você fez. É, registrar aqui esse serviço, que é muito bonito isso aí. Verdade. Que abençoe, Guaranita. Essa é a central de Sete Quedas. É, é horrível. É Deus, meu Pedrinho. Viva Deus, viva o Senhor Jesus, viva a nossa alma. Aleluia.